A escola dos hilheiros de baixo. Estou desportando a estes espaços. Estes são bastantes. Tem bastantes fósitos. O que é que é o chaleco? Aqui é a colher. O que é aquele chaleco? Não é o chaleco? É o chaleco? Os rafios salem? São peixes? Ah, este era a chamada? Volte-se ao contrário, volte-se ao contrário, atrás para a frente. Portanto, 6 salas aqui, mais que 8 lá em cima, dá 14 salas no mesmo. Podem dizer que não são salas, mas são salas. Não é salas, mas não é salas. É a cantena. Tem uma pessoa velha e tem uma pessoa na casa. O Antônio foi só, tem que ir para acompanhar o Recreio. Ai, porque no ciclo não acompanha o Recreio, porque assim o que sabe, e agora há honra. Portanto, as duas salas complementam. Essas são as novas, portanto, as quatro. Só por cima daquela, aquela ao Pedro que havia antigamente. Esta sala é velhinha, está assim que a gente tem que conseguir... Esta é de 11 inadaptados, estes, é de nãos especiais. Isto é uma sala, não é? Ah, uma sala é velhinha, está aqui. Feito o tempo da administração, não é? Aí é uma sala de reuniões. Isto tem um gabinete sem uma agência, vejo. Se, no, foi a sala é velhinha, está aqui. Isso aqui é um pouquinho, não é? Se, no, não é? Se, no, não é? Saúde! Saúde!